A homossexualidade não é um espinho na carne, ouça o que eu estou lhe dizendo, Paulo diz quem era o espinho na carne, ele diz um mensageiro de satanás é que vem me esbofetear, essa expressão esbofetear é jogar na cara, você quer saber o que é o espinho na carne de um homossexual? Não é o seu desejo, é a homofobia, porque esse mundo está cheio de mensageiros de satanás, esse é o espinho na carne, é gente subindo ao púlpito, não para pregar amor, não para pregar graça, mas para pregar ódio, André Valadão, eu espero que você me ouça, Silas Malafaia, você está sendo o mensageiro de satanás, nós temos que dar nome aos bois, sabe porquê? Porque senão o mundo pensa que a gente é tudo farinha do mesmo saco, não é não!